Vai morrer! Vai morrer, vai matar! E vem do O! 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 Yeah, yeah, yeah Fistar em 3, 2, 1, E! Da hora, irmão, a primeira fase em ser com você Mas agora você vai se fuder Porque eu tenho uma coisa pra te dizer Irmão, agora você vai perder Esse é o clássico do estado vacilão O clássico do estado mais desfrutado Só que nesse clássico eu sou campeão O clássico do estado mais desfrutado Por isso você não arranha Na verdade não é clássico O clássico não joga, o clássico se ganha Isso que é foda Por isso que agora você é na lona É, lá não tá no campeão Clássico igual o Barcelona Só que agora você é roubado O clássico não é igual o Barcelona O clássico é igual o Flamengo, o Vasco É isso que acontece Por isso que você não é artista Vai lá pra caralho, só vence a tropa dos vameguistas Flamengo e Vasco Você é fraco, por isso é na base Eu tô tipo o Gabigol Eu vou te ganhar que foda Isso é foda Por isso agora é o momento Em 2019, qual dos dois é o Flamengo? Cala a boca, se arrumou treta Demorou o Gabigol Mas não é nada sem o Arrascaeta Vai apoiar Porque eu sou verdadeiro Não é o melhor do estado Hoje volta pra casa bem mais cedo Isso aí você falou Você nos pés Igual o Diego Rivas Eu nasci em camisa 10 Você é um otário Pode ir pra falar Vai te aguardar E a Fota Ribeira vai te triplar Vamos pra batalha, família É isso mesmo Vamos pra votação, então? Vamos? Aê, você que prestou atenção Me ajuda aqui Vocês acham que Pedro Ganhou esse round Faz barulho Quem diferentemente acha Que deu tri esse round Faça barulho É assim? Faça barulho 2 a 0, família Nem vou falar aqui Pra botar pro ar, né? Muito obrigado Rapaz É a mão, é a mão, é a mão É a mão, é a mão É a mão, geral 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 Camisa da arca Cortou o cabejado Cabelo na régua E tênis de mil Faz caro, tio Faz caro, tio Camisa da arca Cortou o cabejado Cabelo na régua E tênis de mil Faz caro, tio Faz caro, tio Inventuou Sou, ô Vem, caralho Vem, caralho Vem, caralho Pobô, pobô Eu não sei se eu sou o melhor do estado Eu só sei que eu sou o melhor do perro Eu continuo batendo nos caralho Como se eu atrapasse um carro Mas sabe que é foda Moleque é de canto Se for pra falar sobre ti Eu levanto a bandeira do Espírito Santo Nós levantamos Você vai se fuder Levanta a bandeira do Espírito Santo Isso nasce a você Você fala de carro Só que é fraco Se esqueça É porque nós é um carro bicho Passando em cima da sua cabeça Se vai na sua cabeça Por isso que agora você não é duro Bate de frente com o carro bicho Que eu tô com o meu brinquedo de fazer furo Isso que é foda Por isso agora eu não miro Desce do carro Se fizer algum movimento eu atiro Só que agora você vai se fuder Faço um movimento Danço na sua frente Você não atira Eu pago pra ter Não É isso que acontece Por isso que agora mano Eu tenho o dom Pega o seu brinquedo Só que você esqueceu Que eu não tô de moletom Por isso que você é paco E panguano Quem paga pra ver Tá disposto a viver bacana E tudo que é foda Então você pode pagar pra ver Que o pedido é eu pagar pra te peitar Me pagar pra me peitar Só que esse é argumento E quem não paga pra ver Vai morrer devendo Seu arrombado Minha dívida tá paga Minha mãe tá vendo Eu batendo em outra arrombada Ouvir um grito daqui Um grito dali Vamos dizer que não ouvi Ei tia Nem vai ser ali Tudo bem Mas ei rapaziada Voltando Drim finalizou Quem acha que ele vai para a próxima fase De 2x0 Faça barulho Definitivamente Quem acha que Pedrinho merece Terceiro round Faz barulho Pra confirmar Pedrinho Drim Opa Eita Paguei esse hein Calma rapaziada Não, não, não Liguei esse manifesto E eu tô vendo o dedinho Pedindo não 10 dedos 50 dedos Mais voltando Meu Deus Quem acha que Pedrinho tem Terceiro round Levanta uma mão só Por favor Tô de aqui, vou ver tudo Nossa, eu precisava de 90 agora Com aquela contagem rápida dele Pronto Meu Deus Calma Você pode abaixar, valeu, valeu Que acho que deu o Dri Levanta a mão Eita porra, até se conheceu aqui o lugar, velho Caramba Acho que não é visual O visual do Dri, palmas pra essa batalha